Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um vídeo de favoritos do mês e hoje eu vim falar de tudo que eu amei, que eu aprovei no mês de agosto eu selecionei aqui todos os produtinhos assim, olha, muito bom mesmo que eu super amei e você aí que gosta desse tipo de vídeo de favoritos fica aqui comigo e se você também não gosta cola aqui para deixar aquele likezinho para me ajudar porque não custa nada, tá? então deixa bastante likezinho se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha aí esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo ative as notificações, agora vem comigo e os primeiros aprovadíssimos do mês de agosto é a linha Liso Lacrador que é uma linha que mantém os cabelos mais lisinhos por mais tempo se você tem o cabelo liso, alisado, se você faz qualquer tipo de química ela vai ajudar a manter aquele liso por mais tempo, sabe? é uma linha muito boa da Belo Fio que eu amo, eu amei usar estou usando bastante porque eu gosto desse efeito mais liso, né? porque eu faço uso de progressiva então eu gosto de usar produtos que ajudam a manter o meu cabelo mais lisinho eu testei a máscara que é liberada low pull, tá? não contém química é uma linha que não contém química testei o condicionador o shampoo que é assim, olha de litrão ele é bem grandão é um shampoo hidratante que não resseca os fios ele não é liberado low pull ele tem um sulfato forte só que ele não resseca em nada os cabelos, tá bom? e a máscara e o condicionador é liberado low pull assim como o finalizador que é esse aqui que é um spray, sabe? é um spray assim aguinha muito cheiroso, levinho que não resseca os fios olha, ele é assim, olha bem líquido ele não deixa o cabelo oleoso, pesado nada do tipo, sabe? ele deixa o cabelo com aquele toque aveludado e tem proteção térmica, tá? aqui diz que ele tem 14 benefícios ele promove brilho ajuda a deixar o cabelo mais lisinho ajuda a eliminar o frizz então ele repara as pontas duplas é aquele finalizador bem maravilhoso que todo mundo tem que ter então é uma linha muito boa que está aprovadíssima e tem na composição vários óleos maravilhosos como óleo de pêssego óleo de moringa de canola de macadâmia tem ômega 3, 6, 9 então é aquela linha muito maravilhosa que eu aprovei tem resenha dela aqui no canal eu vou deixar o link de todos os produtinhos, tá? de cada resenha cada produto que eu vou mostrar aqui pra vocês eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo tudo bonitinho e também é uma linha que não é testada em animais também são produtinhos veganos olha então assim eu super aprovei e a segunda linha que eu aprovei no mês de agosto foi a Dove ritual de crescimento que é uma linha de farmácia maravilhosa que serve para todos os tipos de cabelos sério é muito boa essa linha não é testada em animais você que é lisa cacheada pode usar eu paguei eu acho que foi R$22,00 no shampoo e R$21,00 na máscara alguma coisa assim o shampoo tem 400ml ele não é liberado no low pool, tá? ele tem um sulfato forte só que ele não resseca em nada os fios ele é muito bom ele é um shampoo sabe? bem hidratante eu estou gostando bastante de usar esse shampoo ele contém o óleo de rícina assim como a máscara é uma linha que contém o óleo de rícina que fortalece os fios assim evita a quebra e você consegue ver o crescimento tá? a máscara é liberada low pool ela não contém parabéns óleo mineral petrolatos na composição é uma máscara que hidrata e nutre os fios ela é assim olha tá vendo? um branquinho não é tão consistente ela escorrega e cai do pote tem um fundo transparente e quando você aplica nos cabelos ela derrete e ela é bem cheirosa essa linha é muito cheirosa tem cheiro de perfume deixa o cabelo perfumado bonito e aqui diz que essa linha imuniza o cabelo contra as rotinas que causam quebra e limitam o seu crescimento tá? a máscara como eu falei não sei se eu já falei eu paguei eu acho que foi 21, 22 reais e tem um tempo de ação de apenas um minutinho então você pode usar no chuveiro bem rapidinho você que está com pressa não tem tempo ou quando está aquele dia bem frio sabe? então você usa rapidinho ali no chuveiro que tá tudo bem você pode usar e abusar todos podem usar tá? como eu já falei então assim é uma linha boa de farmácia que eu aprovei eu gostei bastante de usar e tô usando bastante e o terceiro aprovado é a minha atual progressiva maravilhosa Fioterapia eu trouxe resenha dela aqui no canal pra vocês todo passo a passo eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo tudo direitinho como eu aplico no meu cabelo aonde vocês podem comprar com desconto eu vou deixar o link aqui na descrição tudo bonitinho como eu sempre faço tá bom? então essa progressiva aqui ela tá ajudando muito a recuperar o meu cabelo porque estava bem quebradiço eu estava usando uma progressiva e o meu cabelo estava totalmente quebrando sabe? tava bem quebradiço mesmo já fazia um ano que eu tava usando essa progressiva eu comentei com vocês em um outro vídeo então eu parei de usar dei uma pausa e comecei a usar essa progressiva já tem um tempo que eu tô usando eu já vou para a terceira aplicação então assim o meu cabelo graças a Deus tá aqui tudo direitinho já paralisou a quebra tá tudo bonitinho então eu tô usando essa progressiva aqui no momento tá bom? que tá sendo ótima para o meu cabelo todos podem usar ela alisa 100% é compatível com outras progressivas tá? não contém formol não arde os olhos o nariz nada do tipo eu falei tudo bonitinho lá no vídeo de resenha que eu fiz dela então vai lá conferir que lá eu explico detalhadamente tudo bonitinho tá? aqui eu só tô fazendo aquele resumão para mostrar para vocês que é o produtinho que eu tô usando no momento que não é testado em animais e é muito maravilhosa você que é loira pode usar você que tem um cabelo escuro ela sim desbota um pouquinho o cabelo como eu pinto cabelo de preto porque eu tenho muitos cabelos brancos ela desbota sim o meu cabelo mas é aquela progressiva muito maravilhosa e o quarto aprovado é o neutra química da Borabella que é o neutralizante capilar que vai regular o pH do seu cabelo aqui diz que ele previne a queda previne a quebra repõe nutrientes e lipídios ele também elimina o mau cheiro do cabelo molhado sabe? quando a gente lava o cabelo após a progressiva que fica aquele cheirinho ele elimina o mau cheiro ele prolonga o efeito sabe? da química ele previne o acúmulo de danos entre químicas entre uma química e outra ele hidrata nutre os fios é um produto que não é testado em animais é liberado low pool sem parabenos petrolatos então se você que faz uso de química sério você precisa ter esse produto que ele paralisou a quebra do meu cabelo ele é assim olha tipo um rostinho muito cheiroso tem cheiro de perfume deixa o cabelo cheiroso perfumado esse meu aqui eu comprei no mercado livre paguei 50 reais nesse pote aqui de 500 ml então super valeu a pena porque realmente é um tratamento que vai regular o pH do seu cabelo após a química então você precisa ter esse produtinho aqui se você faz uso de progressiva sabe? qualquer química gente você pode usar e abusar desse produtinho aqui porque realmente vale muito e a quinta e última linha aprovada do mês de agosto é a Eu Serve Queira Liso que é uma linha para quem tem um cabelo liso e alisado ou você que gosta de fazer escova sabe? essa linha aqui é maravilhosa todos podem usar e abusar não contém química ela vai ajudar a manter o seu cabelo mais lisinho por mais tempo tá? ela contém aminoácidos e proteínas ela hidrata alinha os fios para efeito liso prolongado tá? olha a máscara é assim deixa eu mostrar pra vocês é branquinha bem cheirosa essa linha bem cheirosa não é tão consistente cai do pote tem cheiro de perfume com o fundo assim adocicado eu comprei na farmácia e eu paguei eu acho que foi 15 reais nesse pote aqui de 300 gramas não foi cara tá? o shampoo o condicionador eu testei também eu paguei eu acho que foi 20 reais e no shampoo também foi 15 ou 20 reais então não é uma linha que é cara vocês encontram nas farmácias então assim super vale a pena se você quer deixar o cabelo com aquele efeito mais lisinho conservar mais o cabelo sabe? mais lisinho o shampoo ele é hidratante não resseca os fios é maravilhoso e o condicionador o shampoo não é liberado low pool tá gente? tem um sulfato forte só que não resseca os cabelos o condicionador é liberado low pool não tem óleo mineral parafina líquida e a máscara não é liberada low pool ela tem a parafina líquida e o óleo mineral tá? então assim é uma linha muito boa que não é testada em animais também e barata na minha opinião e dá um resultado muito bom no cabelo ela deixa o meu cabelo muito bonito eu ainda não trouxe resenha dessa linha pra vocês aqui no canal eu não gravei resenha mas se vocês quiserem eu vou trazer a resenha dessa linha aqui com toda certeza porque vale a pena é aquela linha barata de farmácia que deixa o cabelo muito maravilhoso gente então é claro que eu aprovei tô amando usar no meu cabelo bom esses foram os meus favoritos de agosto eu espero que vocês tenham gostado deixa bastante likezinho aqui pra me ajudar e se inscreve no canal um beijo pra vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau